E a vida aí? Você gosta do estilo de vida dos Estados Unidos? Com certeza. É bom, né? Muito bom. Segurança, poder de compra... Eu posso ser quem eu sou aqui. É. Sempre preconceito. No Brasil tem muito preconceito às vezes, né? Sempre preconceito. Até na própria família. É. Fala, galera. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este vídeo. Muito prazer, Geraldo Afonso. Começando aquele conteúdo hoje diretamente da Flórida. A vida corrida aqui, gente. Vocês nem imaginam tanto. Ontem, cheguei de viagem de Boston às 3 horas da manhã. Hoje, já levantei cedo, arrumei as coisas, levei filho na escola, tomei café. E agora eu tô saindo, né? 10h30 da manhã pra resolver algumas questões. A vida não para aqui, ó. Você já chega e já tem muitas coisas pra resolver. E é assim que acontece. Eu sempre falei, né? Pras pessoas e ontem eu até falei nos meus stories lá. Se você não me segue, Geraldo Afonso Underline usa. Que as conquistas, elas aparecem. Elas vão vir. Mas ninguém sabe o esforço que você faz por trás dela. Todo esforço, ela é recompensado. Todo esforço ali, onde ninguém tá vendo. Uma hora, ele vai brilhar. Então, se você quer algo na vida. Se você quer chegar em algum lugar. Se esforce. No silêncio. Caladinho. Fazendo seio. Sem incomodar ninguém. Sem atrapalhar ninguém. Que uma hora a sua luz vai brilhar. E todo mundo vai ver o resultado do seu esforço. Nada mais é do que a coroa de tudo aquilo que você plantou e trabalhou pra isso. Bom, tô aqui agora perto do meu carro. Eu comprei esse carro, gente, na terça-feira. Não, na verdade foi na segunda. Segunda-feira que eu comprei esse carro. E não deu tempo de fazer nada. E aí na terça-feira cedo eu já acordei. Fui lá no Detran dos Estados Unidos aqui. Já registrei ele. Já fiz seguro. Já tá tudo ok. E todo carro que eu compro. Eu gosto de... Depois que eu pego ele. Eu levo no mecânico. Troco o óleo. Dou uma olhada pra ver se tá tudo ok. Faço uma revisãozinha básica. E aí eu ando tranquilo. Porque eu não tenho nem... Como se diz? Dados ali de quando que o óleo foi trocado. Então eu não sei se esse carro tá andando muito. Você sabe que carro se não andar certinho com o óleo trocado. Ele acaba fundindo o motor ou tendo mais outros problemas. Então eu decidi começar esse vídeo pra gente ir lá no mecânico. Eu vou lá na mecânica do meu brother. Martins Car Service aqui na Flórida. Onde lá eu sempre levo os meus carros. Ele sempre olha pra mim. Já fez alguns serviços. Sempre cuida dos meus carros. E aí eu vou levar vocês lá pra gente trocar uma ideia nessa área de mecânica. E também falar sobre como é que tá a situação dos trabalhos aqui nos Estados Unidos. Será que realmente tá tendo trabalho? Será que tá em baixa dos trabalhos? Será que é o inverno? Será que é a região? O que é que tá acontecendo? E aí eu vou trocar ideia com algumas pessoas lá. Com alguns mecânicos. Ou até mesmo com ele. Pra gente ver em relação a custo de vida, salário, dificuldades. Aqui as pessoas que estão chegando. As pessoas que querem vir. Então fica nesse vídeo. Que vai ser legal. Você acompanha até o final. Que vai ser um vlog meu. Vou mostrar a ida. Chegando lá. Então já vamos começar aqui. Que eu vou ligar o carro aqui. Então pessoal. Se inscreva no canal que é importante. Vocês estarem me fortalecendo. Fortalecendo o canal. Me motivando a fazer mais vídeos. A fazer mais conteúdos. Porque cada vez que vocês se inscrevem. Eu fico mais feliz. Mais animado. Pra continuar o meu projeto. De gravar vídeo. Ó. 10h38 aqui. Dia 23 do 2 de 2024. Aqui nos Estados Unidos. O mês vem primeiro. Pra depois o dia vir. Então é isso né. Fortalece o nosso canal. Nossa comunidade. Se você ainda não entrou na nossa comunidade. O link tá aqui abaixo. Faça parte dessa comunidade. Vai ser lançada no dia 3 de março. Onde lá. Vai ter todo o caminho. Todo o passo a passo. Completo. Pra ir pros Estados Unidos. Mesmo você que ainda não sabe. Nem como começar. Até você que já tem o vício na mão. Já tem data pra chegar. Porque eu vou mostrar lá. Como se preparar pra vir pra cá. Como se preparar pra ir pro vício. Qual vício tirar. Depois do vício aprovado. Como se preparar pra sair do Brasil. Depois como chegar aqui. Trilhar passos. Pra ser um imigrante bem sucedido. Além de uma escola de inglês. Que vai ter dentro da nossa comunidade. E além de um módulo só. Ensinando a comprar passagens baratas. Com até 80% de desconto. Então além de outros profissionais. Que vão estar ali. Que com certeza vai agregar muito na sua vida. Então link abaixo. Tamo junto. Vamos pra cima. Vamos acelerar. Porque o tempo corre. Pronto. Estamos chegando aqui agora. Na oficina. Cara. E aqui é vários. Vários comércios. Várias oficinas. Várias lojas. Quero até ver se tem vaga. Pra trocar esse óleo desse carro hoje. Ó. Eu vou falar um negócio pra vocês. Vocês já vão ver a música. Que tá rolando aqui já. Ó. Olha aí. Olha aí. Olha na castela. Na hora meu filho. Rolando. Só os brasileirão trabalhando. Os caras fazendo mármore. Tá vendo? Trabalhando com pedra de mármore. Aí ó. O braço do cara branquinho. Tá vendo? Aqui ó. Tem várias lojas. Tem loja de mármore. Tem construção. Tem oficina de carro. Aqui tem outra oficina de carro. Então gente. Todo dia. A galera trabalhando. Sem parar meu brother. Tem frescura aqui não. Aí ó. Os pneuzão dos carros ali ó. Esse pneuzão mais. Tipo. Perfil. Alto né. Vamos chegar aí ó. Bombando aqui ó. Olha os caras aí. Esses caras ralando. Fala meus chegados. E aí. Bom dia. Tudo bem? E aí Brunão. Apareceu meu filho. Ficou famoso ou não? Tá mal mesmo. Bom. Tô ficando. E o assédio do povo na rua? Como é que tá depois do vídeo? Eu tô super assédio do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. O povo não tá deixando você em paz não? Ah. A galera não. Não pergunta mais sobre o trabalho. É. Só sobre o trabalho né mano. Eu tô respondendo todo mundo. Aí ó. Segue o Brunão aí. Como é que é o seu Instagram mesmo? É Bruno Marcial 13. 13? É Bruno Marcial 13. Com dois juntos. Mas é do PT ou não? Não. Não é 13 do PT não? Não é 13 de maio. Ah. E aí. Cadê o Jair? Tá aí? Tá lá fora. Tá lá fora? Tá lá agora. Mas e aí. O trabalho como é que tá? Tá bombando cara? Tá bombando fogo. É. Não para não. Não fica parado hora não. Se deixar é 24 horas. 24 horas. Você trabalha de segunda a sábado? Segunda a sexta. Mas sábado é instilado só pra terminar as 15 horas da semana. Ah. Botar os trens em dia né? É. Porque senão fica muita coisa acumulada. É. E trabalho das que horas às que horas? Ah cara. Eu pelo menos meio que não tenho horário. Porque eu trabalho na condição. Então. Começa umas 7, 8 mais ou menos. E vou até umas 7 da noite. Mas é isso que eu tento né? É verdade. Mas deixar quem dorme aí. Até umas 9 né? Caraca mano. Esse trabalho pesado mano. Mas. Significa que. Olha aí mano. Essas peças aqui. Isso aqui é nova? Tudo nova? Mas é a zero ou lavou essas peças? Não. Caraca mano. Transmissão. O cara tem que ser artista pra montar isso aqui tudo cara. Não. Você pega a luz. Você tem que ser cadê. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos entrar ali gente. Vamos mostrar aqui a oficina do Jair. Caraca mano. Olha isso. Ele pinta né? Algumas peças aqui pra ficar mais bonitinha. Caraca demais. Muita coisa velho. Olha isso mano. Olha a mecânica aí ó. Que a mecânica vai entender. Tudo organizadinho. Que que o carro não dá trabalho meu parceiro. Trabalho demais hein. Tá. Agora vamos ver se eu consigo trocar o óleo do meu carro aqui né. Os clientes estão ali arrumando o carro e tal. Tudo computadorizado aí. Aí gente. Oficina do Jair. Martins Car Service. Se você que precisa arrumar seu carro. Qualquer coisa. Troca de óleo. Qualquer coisa de motor. Os caras fazem tudo ali. E eu vou deixar aqui na descrição. O endereço. O telefone. Pra você vir aqui. Pode falar que assiste o meu canal aí. Que eles vão ficar felizes. E aí fala. E aí fala. Fala. E aí na cidade de vocês. Hã? Tem mecânica mulher. Como é que? Se tem. Fala qual cidade que é. E aí meu parceiro. Como é que é o negócio? Na cidade aí que você tá me assistindo. Tem mecânica mulher. Ah mecânica mulher. Fala qual é a cidade. Você é mecânica há quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Estou aprendendo com o Jair. Ah você aprendeu aqui na oficina? É o professor Jair aí. É bom pra ensinar? Ele mais ou menos. Mais ou menos né. Fala aí minha chapa. Fala não. Falei rápido. Falei que sumiu. Cheguei ou não tem a madrugada. É cidadão do mundo. É eu tô voando. Cidadão do mundo. Fala não. Ele faz stories na Flórida de manhã. A noite ele tá em Nova York. Tem que voar né mano. Tem que andar contigo. É uai. Mas e aí. Me conta. Como é que é a experiência de ser mulher? Tem muita preconceito aqui? Discriminação ou não? Não. Até que não. Não né? Até que não. Aqui é de boa. Você fazia o que antes de ser mecânica? Bastante coisa. Na construção já trabalhei. Trabalhei. Eu faço pulimento de carro também. Aham. O que mais? De tudo porra. Quantos anos você tá aqui? Agora eu estou mecânica. Quantos anos você mora nos Estados Unidos? 24 horas. Olha. Então você chegou bem. É. Bem jovem né? Olha. Estou aprendendo a vida aqui. Eu gosto de aprender coisas. Eu gosto de ficar assim na mesma. Eu gosto de... Eu venho esse novo mecânico agora. Ah. 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 Para a construção, para a construção e para os outros. Tá gostando dessa área? Eu gosto. Aham. Eu gosto. Tirando as mãos pretas né? É. Mas você faz parte. Faz parte. E você é de onde do Brasil? Eu era de Porto Alegre. Ah tá. Era né? Era né? Porque agora você é do mundo. Você é dos Estados Unidos. E a vida aí? Você gosta do estilo de vida dos Estados Unidos? Com certeza. É bom né? Muito bom. Segurança, poder de compra. Eu posso ser quem eu sou aqui. É. Sempre preconceito. No Brasil tem muito preconceito às vezes né? Até na própria família. É. É verdade. Então às vezes a gente acaba sendo livre nesse país. Exato. E a gente acaba gostando e se acostumando. Mas você já passou aquelas dificuldades iniciais já né? De adaptação. Quando eu cheguei aqui não tinha GPS, não tinha translation, tinha que ser no dicionário ainda para poder se comunicar com o povo. Abrir o mapa gigantão para saber se localizar sabe? E o inglês? Tá afiado? Agora tá. Very good bueno. Very good bueno. Show de bola então. Então a mulher que quer ser mecânica, o que você tem para falar para essa mulher? Que às vezes tem um pouquinho de medo, um receio. Não tenha medo. Vá em frente porque o céu não tem limite. É né? É. Aqui nos Estados Unidos não tem isso. Tem mulher trabalhando na construção, homem trabalhando na limpeza e vice-versa. O que mais dirige essas chokes são mulheres. Os caminhãozão né? Os caminhãozão. É. São mulheres. E o salário aí do mecânico dá até? É tá. Dá para sustentar legal? É uma crescente né? Cara, tô fazendo um vlagão aí. Hã? Não fale com a minha garra. Ah, sua garra? É sua pepita? Eu falo que é minha garra. O que você acha que é, mano, essa parada? Será que é o começo do ano? Tá todo mundo reclamando, mano. Não, mano. Eu vou te falar que tá todo mundo reclamando, mano. Sério? Todo mundo reclamando, mano. Pintura. Construção. É, construção. Tá meio parada, eu não sei, cara. Até agora eu tô me rolando aí, mano. A economia tá meio estranha. Tá meio estranha, cara. Você que lida com o público aí, o que você tem visto, cara? Ah, eu também tenho visto geral reclamando, né, cara? Muitas pessoas que eu vou nos lugares. Assim, tem muita gente falando, ah, eu tô trabalhando, não mudou nada pra mim. Mas tem algumas pessoas que estão... Cara, é que eu vejo, cara. Quem já tá estabelecido há mais tempo, né, Catar, pra se virar, né, Catar? É muito cliente, cara. Muito cliente mesmo. Mas quem tá chegando agora aí, pra se encontrar, tá complicado, cara. É. Mas é fácil, né, cara? Eu acho que é começo de ano, declaração de imposto de renda, vem o inverno. Todo começo de ano é fraco. Então eu acho que agora pra frente... É melhor em janeiro, fevereiro mesmo. O povo viaja muito, gasta dinheiro pro Natal. Exatamente. Mas e aí, a galera que quer vir aqui arrumar o carro, você faz de tudo? Exatamente, estou fazendo de tudo, cara. Mostrar a transmissão, e agora com novidade, cara. Eu tô arrumando aqui, Geraldo. Ah. Eu vou colocar a transmissão, agorazinho, só carro de trabalho, né, cara. Van, F-150, Pro Master. Vou deixar a transmissão já pronta, cara. Então eu vou tentar no mesmo dia, desde que é agendado, né, pra fazer direto. Tipo assim, é só pegar que tá aí mais nova. Vai entrar aqui, tem manzinha, agendadinha, e vai sair atrás de uma transmissão nova. Vai ganhar tempo. Pra o cliente não perder tempo. Porque pra engrenar e girar, né, cara. O cara é um focado de trabalho, o cara fica muito tempo parado, e a gente vai mostrar muito tempo. Vai lá, vai lá. Aí, galera, aqui é... Tem que se reinventar aqui, meu parceiro. Você tem que criar oportunidade. Vou criar a minha produção, mano. Caraca, esse aqui já é... Esse aqui é que é transmissão? Isso. Isso aí é da Dodge Caravan e duas da Pro Master. Que basicamente é a mesma transmissão, só que muda o diferencial. Olha o tamanho do diferencial. Vem aqui, ó. Esse aqui é da Pro Master. Aqui um pouco maior, não sei se você tá vendo. E esse aqui, ó. Eita caraca. É demais, hein. Não tira, não. Deixa aí. É. Dodge Caravan e Pro Master. Só muda isso aqui, cara. Sei. Diferencial. É, muda essa peça e essa aqui. Cara, eu admiro demais. Tem que ser artista. Olha o tamanho do peça. Você pegar isso aqui tudo e pôr tudo no lugar. De vez em quando não sobra nem uma pecinha, não? Então, não reforçou, não. Não, não. Sobra? Não. Não, se sobrar, é bom, né, velho? Você fala, pô, você cabra de novo e colocava. Aí o problema é que quando falta, você não sabe onde está. É, aí... É verdade. Mas você tá faltando, vou ligar. Ah, ligou, então vai embora. Mas aqui, então Pro Master tem dó de cara, mas já vai ter pronto. Eu tenho agora, entrando ali, produção ali, é da Chevy Express, de 2015 pra circo, que é a 6L e 80, né? Então, aqui é carro de trabalho, cara. Aqui não pode falar de novo. O pessoal fica louco, mano. Mano, e o mercado do carro aqui é muito bom de mexer, né? É, é bom. É muito rentável. Tanta mecânica, tanta venda de carro, tanta compra. É, o carro do baralho, tem tudo no... Aluguel. É, e é fácil comprar um carro aqui. Pra você ver, carro de 3 mil dólares, você compra um carro bom, mano. É. Exatamente, mano. Então, é isso aí, galera, né? O Jairão tá aí disponível. Já falei pra galera aí, que quiser vir aqui pra arrumar o carro, você atende tudo. E é trabalhado, hein, brother? Trabalhado, trabalhado. Dá tempo pra você ir, porque senão... Dá pra falar, não. E quanto tempo você acha que você consegue deixar tudo pronto? Eu vou montar amanhã. Amanhã eu não consigo montar as quatro, né? Aham. Amanhã eu monto duas. Duas num dia só? Ah, é porque é muita peça, né, cara? É muita medida, muita coisinha, cara. Show de bola, mano. Vai ter que separar as peças direitinho e tudo. Dá pra fazer quatro no dia aí, é isso, mano, cara. É. Eu monto duas amanhã e na segunda-feira eu monto as outras duas. E aí eu vou entrar com a 6080, né, que é a tá de baixo ali. Aham. Depois que você começa o negócio, mano, você vai se adaptando ao mercado, ao tempo. Sempre vai surgindo melhoras, oportunidades, né, não? E tamo aí, cara. O mercado tá meio parado, mas se Deus quiser, acho que no próximo mês vai melhorar. Ah, vai melhorar. Isso é fácil, mano. Não pode desanimar, não. É melhorar. Mas é isso aí, meu povo. Valeu, tamo junto. Se inscreve no canal aí. Vou deixar as redes sociais do Jair aqui, o endereço. E tamo junto. Até a próxima. Valeu!